E olha só essa história, um policial militar, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, Rubem Xavier, ó, polícia, quando é polícia, é polícia 24 horas, é 24 horas, olha a história, o policial militar usou uma bicicleta pra poder perseguir um suspeito de tráfico em Jacutinga, no Cidimino, e uma câmara de segurança registrou, ó lá, ó o bandido correndo, o bandido saiu correndo, ele passou a correr, ó lá, eles estavam numa moto, ó o policial, atravessou a rua a pé, viu a bicicleta, pegou a bicicleta lá, ó lá, pegou a bicicleta da mercearia, o rapaz saiu e disse, homem, como é que, cadê minha bicicleta, o que tá acontecendo, ó lá o policial, pedalou, pedala, Robinho, o policial foi pedalando, 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 o rapaz estava, os dois estavam numa moto, e aí eles teriam sido abordados, viu, foi na MG290, mas aí fugiram, os dois suspeitos acabaram presos, vamos ver isso aí, balança. Segundo a polícia militar, policiais faziam patrulhamento de rotina, quando abordaram uma moto, dois homens estavam no veículo, e o piloto não respeitou a ordem de parada, eles fugiram e foram perseguidos, a PM também contou que o carona desceu da moto e tentou fugir a pé. Uma câmera de segurança de um supermercado flagrou o momento em que o homem passa correndo. Repare que o suspeito joga um objeto atrás de um muro e continua correndo. Segundo a polícia, era um tablete de maconha. Na sequência, aparece um policial militar. Ele está a pé, mas ao ver uma bicicleta parada na porta do supermercado, não pensa duas vezes. O policial sobe na bicicleta e sai atrás do suspeito. O dono da bicicleta aparece na imagem e parece não entender o que está acontecendo. As imagens não mostram, mas poucos metros à frente, o homem foi detido pelo policial. A PM informou ainda que a droga foi apreendida e o condutor da moto também foi preso. Os dois foram levados para a delegacia de Pouso Alegre, onde ficaram à disposição da justiça. Lúcia Ribeiro para o Balanço Geral. Obrigado, Lúcia, pelas informações. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem é que toma conta da polícia lá em Jacutinga, hein? Você sabe dizer Pouso Alegre? Será? Deve ser, né? Parece que é Pouso Alegre. Deixa eu falar. Eu queria pedir para o comandante da polícia militar em Pouso Alegre. Ele tem que dar um prêmio para esse policial aí, ó. Esse policial aí, ele falou, é guerreiro demais a conta. Ele correndo, viu que não dava conta de pegar o cara que está correndo mais. Pegou a bicicleta, montou na bicicleta. Podia ter um atleta do Indiana Jones aí. Olha, correndo atrás. E pegou o bandido. Palmas para o policial militar aí na cidade de Jacutinga. Pessoal de Jacutinga que conhece esse policial aí, faz um favor para mim. Olha que veio na rua, dá os parabéns para ele, viu? Montou na bicicleta. Não pensou duas vezes, rapaz. Montou na bicicleta. Olha lá. Viu a bicicleta. Pegou a bicicleta. Dá licença aqui, já eu devolvo. Ó. E pedalou. Parabéns à polícia militar, viu?